E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vão vocês? Aqui é o Newton e hoje eu vim trazer esse vídeo com muita alegria e para mostrar para vocês o novo aplicativo Playback Club, tá? Ele tá mais, ele foi reformulado, né? Ele tá com uma aparência diferente. Hoje, agora você pode usar ele tanto na versão, a tela preta também, né? Como a versão do tema branco. Então, para o pessoal aí que gosta de tocar à noite, né? E usar o aplicativo para não ficar essa tela branca aqui, às vezes esclareando muito o palco, né? Se a pessoa usa uma iluminação e não quer que tenha nada que atrapalhe a iluminação, então agora a gente tem a opção de você usar com a tela branca e também com a tela preta, né? Os temas aí, então, escuro e claro, tá? Mas esse vídeo não é para isso. Esse vídeo vídeo aqui é para explicar, então, a nova funcionalidade do aplicativo, que é a funcionalidade de você fazer, então, um backup, tá? Das suas playlists, né? Hoje você faz as playlists e não consegue fazer um backup, né? Com a versão que está atualmente aí. Ela não tem essa possibilidade, né? E a gente agora reformulou todo o aplicativo com uma nova tecnologia e agora a gente conseguiu colocar, então, o tão esperado aí backup das playlists, né? Então, se você fazer uma playlist no computador, por exemplo, você vai poder levar essa playlist com as tonalidades que você escolheu e com a organização que você fez na playlist para um outro dispositivo ou até mesmo, se você tiver que formatar o seu computador, né? O seu MacBook, você vai, então, poder recuperar as playlists sem precisar ter que fazer tudo manual novamente, escolher o tom, né? E depois baixar e depois eu vou jogar numa playlist, tá? Então, eu vou demonstrar aqui para vocês como é que faz para fazer o backup e também como é que faz para fazer a restauração, tá? Eu vou fazer a partir do início, eu não tenho nada aqui baixado no aplicativo, tá? Eu não tenho nenhuma playlist e nenhum backup, nenhum download, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a etapa certinha como é que você vai fazer até para você saber como é que faz e funciona essa parte de backup, tá bom? Vamos lá, então, a gente vai vir aqui no principal, eu vou fazer tudo por aqui mesmo, tá? Para vocês, depois vocês procurem lá as músicas que vocês querem, mas vou fazer aqui como é que funciona. Vamos pegar aqui as últimas adicionadas, a agenda rabiscada aqui do Eduardo Costa, eu vou clicar em cima, tá? Eu não vou dar player porque eu, né? O áudio pode atrapalhar a minha fala aqui, então, só vou fazer o seguinte, essa música aqui, por exemplo, eu escolho ela a menos quatro, mudou ali, é a música que eu, né? Que se encaixou para a minha voz, cada um escolhe a tonalidade disponível aqui que encaixe melhor com a sua voz, né? Eu vou escolher a menos quatro, então eu vou adicionar ela no backup, no meu download, né? Fiz o download da música, vocês podem ver que mudou também agora aqui a parte de download, eu vou escolher a outra aqui, vou fazer uma sequência que tem aqui na própria, nos últimos adicionados, amor não vai faltar, eu vou colocar também no menos quatro, já está até salvinho ali, e vamos lá, vamos partir para outra aqui, enquanto baixa ali, essa aqui também, convite de casamento, menos quatro, vou deixar tudo menos quatro, só para demonstrar como é que funciona, tá? Vamos voltar aqui para mais uma música, Zezé é o amor, novo arranjo aqui também, adicionado agora recentemente, vamos baixar também no menos quatro, tá? Tem então aqui quatro músicas, quatro músicas sertanejas, né? Vamos então agora voltar aqui, vamos achar então algumas músicas, duas músicas aqui, ó, vamos pegar aqui, toda forma de amar, vamos adicionar, vamos, então, essa aqui eu coloco no menos dois, e eu faço o download dela, e vamos voltar aqui para, vamos clicar aqui em últimas adicionadas, que aparece mais, a lista fica maior aqui, ó, então a gente vai escolher, vocês podem ver que aqui, ó, a música não vai mais para baixo, né? Não aparece mais, então você vai fazer o seguinte, segura com o mousezinho aqui, puxa para cima, já carrega mais músicas, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui o capital inicial, a sua maneira, vamos adicionar então, vamos pegar aqui, ouvir ela, né? Vamos supor que eu ouvi, o meu tom para mim, nela, eu vou botar menos um, acho que fica ruim, botar aqui menos dois, então menos dois ficou bom para mim, eu vou e faço o download, essa aqui do Zezé está meio lenta, mas aí é o problema às vezes do próprio servidor, que está sendo bastante gente, está baixando essa música aqui, que é nova, né? Então às vezes fica um pouquinho mais lento, mas está baixando aqui, logo já termina, tá? Vamos achar mais uma aqui então, vamos botar essa da Blitz, vamos então, Blitz, vamos botar menos dois e fazer o download. Vamos aguardar terminar esses downloads, enquanto termina o download aqui, ó, a gente já vai criar a playlist, então eu vou criar uma playlist da última música aqui, ó, vamos colocar ela numa playlist, adicionar, vamos criar a playlist aqui, ó, sertanejo, sertanejo, offline, cada um cria a playlist que quiser, tá? Pessoal, eu botei só para vocês terem uma noção, né? Dou ok e adiciono a música aqui, os aqui do Bruno e Marrone, também vou adicionar aqui, essa aqui vamos adicionar também na playlist sertaneja, do Zezé vamos adicionar na sertaneja, a do Lulu Santos a gente vai criar uma playlist diferente, vamos fazer uma playlist aqui, a MPB, Pop Rock, Offline também, tá? Offline, então MPB, Pop Rock, Offline, ok, adicionaremos então ela aqui e também a Blitz, e também a do Lulu já foi, é, do Capital, né? Capital faltou, fechou. Então eu tenho agora aqui, uma, duas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete músicas, né? Sete músicas baixadas, tá? E eu tenho então a minha playlist aqui agora pronta, duas playlists, uma com quatro músicas e outra com três músicas. Então o que que eu faço agora, pessoal? Eu faço um backup, eu clico aqui em backup, ó, eu vou substituir todos os backups que tem, né? Lá no meu servidor, então tem que ser sempre com cuidado aqui, sempre prestar atenção, né? Porque você modificando aqui e salvando, né? Clicando aqui, vai automaticamente substituir o que tem lá, né? Então eu vou salvar. Pronto, salvei o backup, né? Já tá salvo. Vamos supor que, o que que eu fiz? Vamos supor que eu tive que formatar esse computador aqui e tive que refazer essas playlists todas aqui, né? Eu não preciso antes, antigamente eu teria que fazer de novo tudo que eu fiz agora aqui. Escolher a música, escolher a tonalidade e tal, e disso demorava bastante tempo, né? Era uma coisa que a gente tinha bastante pessoal que queria, perguntava por que que não dava de fazer, mas é que a tecnologia antiga não dava de fazer isso, tá, pessoal? Agora a gente conseguiu com a tecnologia nova, né? Um servidor novo, né? A gente conseguiu fazer essa possibilidade de você conseguir fazer os backups agora das playlists e também da tonalidade. Então agora eu tenho aqui duas playlists. O que que eu vou fazer? Eu vou excluir elas, vou simular aqui que eu perdi, né? Ó, então o que que eu faço agora? Caso você for excluir, é uma boa questão aqui, ó. Caso você for excluir uma playlist, você vai ter duas opções. A opção primeira aqui, ó, é excluir essa playlist somente desse dispositivo. Somente do computador aqui, se eu clicar aqui, eu vou excluir somente dele. Se eu clicar aqui, eu vou excluir daqui e também do servidor. Então eu estaria apagando essa playlist do meu backup. Então isso aqui é uma parte muito importante, né? Você escolher aqui somente do dispositivo, né? Porque se você excluir do backup, você vai perder também a playlist, né? Por que que tem essa opção aqui, né, pessoal? Ah, porque então se é perigoso, por que que tem? Porque tem muita gente que quer apagar tudo e fazer tudo de novo, entendeu? Então tem gente que a gente tem que dar as possibilidades para as pessoas fazerem do jeito que elas quiserem, né? A gente só dá a informação aqui correta para elas não fazerem errado, mas a gente tem que ter disponível das duas maneiras, tá? Então agora aqui eu vou escolher aqui somente do dispositivo e vou novamente aqui nesta outra playlist e vou deletar somente do dispositivo. Ok, não tenho mais nada aqui, né? Eu vou vir aqui nos meus downloads e também vou excluir, porque se eu formatar o computador eu não vou mais ter nenhum download, né? Então eu vou excluir também, simular como se eu tivesse formatado o computador, né? Então eu excluo todas as músicas e pronto. Volto aqui nas playlists e não tem nada. Eu vou fazer o que? Eu vou restaurar o backup. Eu clico em restaurar backup e dou ok. Portanto, agora estou novamente com as minhas duas playlists aqui. Porém, pessoal, uma explicação, né? Para depois que não haja nenhum conflito de entendimento, né? Essas músicas, essas playlists aqui, elas estão online novamente. Por quê? Porque não tem possibilidade nenhuma de um servidor de todos os clientes pegarem e fazer o backup de todos os arquivos, né? Isso, além de tudo, demoraria... Imagina você com mil músicas. Ia demorar aí duas, três, quatro, cinco horas para fazer isso aí, né? E o sistema ia travar. Por quê? Porque é muita coisa baixando ao mesmo tempo. Então não tem a possibilidade de fazer isso, né? Nem o servidor do Google acho que é capaz de fazer isso se fosse em tempo simultâneo, né? Ou, pelo menos, o deles faria, mas eles são o Google, né? Então, como é que funciona? Você vai ter aqui, então, as músicas todas, de novo, na playlist que você fez antes. Só que elas já estão no tom. Se você clicar aqui, ela nem aparece o tom, ó. Ela já está no tom que você escolheu. Então, já está tudo certinho. O que você vai fazer agora? Simplesmente clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó. E fazer ela voltar a ficar offline, ó. No aparelho novo ou no aparelho que você teve que formatar, né? Você só vai ter que fazer isso novamente aqui, ó. É bem rapidinho, né? Não tem aquele trabalho de ter que, de novo, escolher tudo novamente, né? Então, aqui, ó. Só aguardar baixar todas as músicas. E vamos para a próxima playlist aqui também, que tem três músicas aqui. A gente vai fazer a mesma coisa. Vai vir aqui e baixar essas aqui também. Tá? Caso você queira aguardar para ver se já baixou certinho, né? Mas, ó. Facilita muito o trabalho da pessoa que vai ter que passar, vamos supor, que quer passar toda essa playlist, né? Para um outro aparelho. Ou quer fazer um, ter dois aparelhos para garantir, né? Às vezes não pode estragar. Então, é uma forma bem mais rápida de fazer isso. E você não perde tudo o que você fez no aparelho antigo, né? Ou mesmo nesse aparelho que você teve que formatar. Tá? Então, agora, essas duas playlists aqui, ó. Quando não tem aquele... Aquela nuvenzinha para baixar, significa que já estão novamente em offline, tá? Então, é só você ir para o show e tocar sem problema nenhum, tá bom? Agora, eu vou lá no celular e vou mostrar como é que você faz para recuperar essa playlist aqui no seu aparelho celular também, né? Tá? Lembrando que você tem que sempre estar logado com a mesma conta, né, pessoal? Se você está logado, eu estou logado aqui, né? No meu playback clube, né? Que é o meu nome aqui no meu aplicativo, né? Então, eu tenho uma assinatura ativa nesse nome e o e-mail que eu uso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou entrar lá no meu celular ou num tablet ou num outro computador ou num Macbook e vou fazer o login do mesmo jeito que eu fiz aqui, né? Lembrando que às vezes a pessoa faz o login aqui, ó. Vou botar aqui em login, ó. Vou sair dessa conta, tá? Lembrando só para a pessoa... Ó, você tem duas formas de fazer login, tá? A primeira forma é você fazer, digitar aqui o seu e-mail, né? E uma senha que você criou. Agora, a gente tem um botãozinho aqui para você visualizar a senha, ó. Agora, quando você digita, aparece ali, ó, o texto, tá? Antes ficava só assim. Agora, a gente fez um botãozinho para você poder visualizar a tua senha também. Então, você tem essa opção de fazer o login por aqui e botar a senha. Ou, o que é mais prático, né? Clicar aqui no botão do Google. Então, se você fez por aqui, não adianta ir lá no outro aparelho e fazer por aqui. E vice-versa. Vamos lá, então, na tela do celular para mostrar como é que faz, então, a restauração do backup. Valeu? Vamos lá. Então, tá. Eu já estou aqui, então, na tela do celular, né? Na página de login. Eu vou fazer, então, o login com a mesma conta que eu tenho lá no computador, tá? Como eu falei, né? Sempre usar a mesma conta, tá? PlaybackClube.com.br E eu vou digitar minha senha, porque eu não fiz pelo login pelo botão do Google. Eu fiz digitando aqui e uma senha, né? Como eu falei, se você fizer pelo login, pelo botão do Google, você tem que sempre fazer pelo botão do Google. Se você fizer digitando um e-mail e uma senha aqui, né? Você tem que sempre fazer também dessa forma, tá bom? Então, já estou logado aqui. Se eu vir aqui em playlists, você vai ver que eu não tenho nada, né? Nas minhas playlists. É como se eu tivesse reinstalado o aparelho agora, né? Eu vou vir aqui também em downloads. Não tem nenhum download aqui na minha pasta de downloads, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou vir agora aqui em playlists novamente. E vou fazer uma restauração, tá? Vou clicar em restaurar. Aqui, então, está dizendo que eu vou restaurar, né? Isso vai substituir a antiga. Como não tem nenhuma aqui, é só clicar em ok, né? Está aqui, então, as duas playlists que eu criei, né? Eu criei, então, a playlist lá no outro aparelho, no computador. E elas foram transportadas para cá. Mas, se você perceber, elas estão aqui. Se você tocar elas, elas vão tocar, né? Elas vão tocar, vão reproduzir normalmente. Se eu clicar aqui em play all aqui, elas vão tocar uma atrás da outra. Mas, elas estão ainda online. Elas estão na tonalidade que você escolheu, tudo certinho. Estão na sequência que você escolheu também aqui, né? Tudo certinho, mas elas estão no sistema online ainda. O que eu faço para deixar offline? Eu venho clicar aqui e vou só fazendo o download novamente delas. Rapidinho, né? É muito mais prático do que ter que refazer totalmente as playlists, como era feito no outro sistema, tá? É bem mais prático, né? Então, aqui já estão todas offline já novamente. Eu vou vir aqui e vou baixar essa aqui também. Eu vou fazer um teste rapidinho para vocês verem aqui uma coisa. Deixa eu baixar essa aqui. Eu vou tirar a minha internet, tá? Eu vou mostrar para vocês a diferença quando tem essa nuvenzinha e quando não tem, né? Vamos lá, então. Então, eu vou vir aqui e vou desligar a internet. Vou clicar aqui para desligar a internet, tá? Deixar no modo sem internet. E vou vir aqui e clicar na música. Se eu escolher a próxima música, Todas elas estão rodando normalmente, tá? Ó Mas, se eu clicar nessa da Blitz, ela vai ficar carregando, ó. Não vai tocar. Está vendo a diferença? Ó A Blitz não vai carregar. Capital inicial também não vai carregar. Vai ficar só rodando aqui. É porque elas estão online, tá? Então, é só você deixar offline. Vamos novamente aqui. Ligar a internet. Para a gente baixar as outras duas que faltaram. Ó Já está novamente. Ó Né? Ó Como está com a internet, está tocando. Então, eu vou fazer o quê? Vou simplesmente deixar elas no modo offline também, tá? É simples, né, pessoal? Não tem complicação. Agora ficou muito mais prático. Em vez de você ter que fazer totalmente de novo ali as suas playlists, escolher a tonalidade. Às vezes a pessoa não lembra mais que tom que tinha colocado, né? Que são muitas músicas. É bem mais prático, tá? Uma dica, né? E uma recomendação também, tá? Se você fez... Você pega um aparelho, né? Você tem lá 50, 100, 200, 300 músicas. E você quer fazer... Você faz um backup, né? Você quer transportar essas músicas para um outro aparelho, porque você trocou o aparelho, porque você vendeu, porque alguém roubou, como já aconteceu, várias pessoas falando que foram roubadas, né? Ou simplesmente você quer fazer... Ter em dois aparelhos os mesmos playbacks, né? Para deixar como uma segurança. O que a gente recomenda é o seguinte, tá? Faça tudo num só e depois você passa para o outro aparelho. Então, você terá dois aparelhos com as mesmas playlists. Vamos supor que você tenha 500 músicas, né? Então, você ter dois aparelhos iguais. Os dois com 500 músicas, tá? Caso você queira... Ah, apareceu uma música nova lá. Foi um lançamento novo lá para você baixar. Você faça isso em cada aparelho, tá? Você vai lá e entra no aparelho 1 e baixa a música, escolhe o tom, baixa ela, coloca na playlist. Vai lá no outro aparelho e faça a mesma coisa. Não fique fazendo backup e restauração, backup e restauração, que você pode se confundir e sem querer você pode apagar as suas playlists lá do servidor e não tem mais o que fazer. Ele vai ter que fazer tudo novamente manual, tá? Então, esse sistema de backup que a gente criou é justamente para uma segurança, né? Para você não ter que refazer tudo de novo. A pessoa tem lá já três anos de trabalho, né? E vai ter que... Precisa mudar de aparelho, vai ter que fazer tudo novamente. A gente sei que dá um trabalho, porque eu também já fiz isso, né? Eu também já tive esse problema. Eu já tive que refazer minhas playlists várias vezes, quando eu tive que trocar de aparelho e tal. Ou quando o aparelho estragou, né? Mas agora não precisa mais. Agora já está tudo certinho. Ele já vai ficar com o backup salvo lá. É só você restaurar no outro aparelho, tá bom? Outra coisa que eu quero explicar para vocês, né? Se você tem esse aplicativo, ele é um aplicativo novo e ele não vai substituir o antigo, tá? Quem tem o antigo continuará usando o antigo. Caso queira migrar para o Pro, tá? Quem é assinante já do nosso aplicativo, já tem um plano ativo, né? Qualquer plano, né? É só você entrar com a sua própria mesma conta no outro aplicativo, no Pro, e fazer ali as suas playlists e começar a usar, né? Não desinstala o antigo, porque o antigo não tem como você transportar as músicas de lá para cá, porque ele é um sistema antigo e não tem essa tecnologia de fazer o backup, tá? Então, aquele sistema não tem como fazer isso, por isso que a gente criou o novo. Então, o que eu sugiro que faça? Pegue e continue usando aquele lá e vai fazendo gradualmente nesse novo as suas playlists, né? Assim que você estiver com tudo certinho nesse novo, você poderá, então, excluir o antigo e ficar só com o Pro, tá? Mas caso queira deixar os dois ali instalados, não faz mal, tá? Aí você, depende de você, tá? Se você optar, então, por migrar para o Pro, as assinaturas do Pro, elas têm um valor diferenciado, tá? É um pouco maior do que os valores da assinatura normal. Mas, como eu disse, quem já é assinante vai poder usar o plano até a assinatura vencer. Assim que vencer, aí você vai pagar já no valor normal, né? O valor que é o preço da Pro, tá? Caso não queira ficar com o Pro, voltar para o normal, o aplicativo que você já usava, não faz mal, depende de você, tá? Você que escolhe. A gente está dando mais uma oportunidade e mais uma opção para o cliente, beleza? Abração para vocês aí. Quem curtiu o vídeo, quem gosta do nosso trabalho, né? Sempre deixa o like aí e se inscreva no canal que a gente vai fazer muitos vídeos, né? Explicando agora já que o aplicativo mudou bastante. Tem várias novas funções ali que eu quero mostrar para vocês. E acho que vai ser vídeos mais curtos, tá? Porque daí a gente vai explicar ponto a ponto, né? Cada mudança que teve. Algumas coisas de design, né? E algumas coisas somente mesmo para facilitar aí o uso do aplicativo, tá bom? Um abração para vocês aí e fique com Deus. Valeu! Tchau! 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 Tchau!